As feras já estão a caminho pessoal, é hoje as 14 horas hein, fiquem ligados, grande abraço a todos Chegando a boiada do Paulo Emílio, o primeiro leilão do maior tropeiro do Brasil Ao vivo pela Jovens Touros a partir das 14 horas hoje O que é isso? 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 O que é isso?